Boa noite a todos, bem-vindos. Meu nome é Carmen. Estamos aqui mais uma vez no dia 19 de julho, aqui na Livraria Saraiva, do prédio Bela Shopping, para o encontro Desmitificando o Direito, que tem por objetivo popularizar o conhecimento jurídico. Hoje nós temos a professora Daniela de Oliveira Pires, é mestre em Educação pela URGS, atualmente doutoranda em Educação pela URGS também, na linha de pesquisa política e gestão de processos educacionais. É professora dos cursos de Direito e Pedagogia na URGS, coordenadora do pós-graduação, pesquisa e extensão, graduada em História pela Universidade de Santa Maria e pela UNIF de Santa Maria. E o tema de hoje é sobre o terceiro setor. É um questionamento aqui, as consequências da participação das entidades do terceiro setor na promoção do direito à educação, avanço ou retrocesso democrático. Então, é analisar em que medida a participação da sociedade civil através das organizações do terceiro setor, especificamente na promoção do direito à educação. Possui o condão de aprofundar os mecanismos de gestão democrática. será abordada a configuração jurídica das organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Certificada no final da palestra, está passando o livro de presença. Também é a discussão do teatro. Obrigada, viu? Bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Também sou formada em Direito, também sou advogada. E hoje eu vou tratar de uma temática que sempre fica muito curiosa para saber quem são os meus interlocutores. A gente tem um tempo curto aqui, razoavelmente curto, e a intenção é abrir depois para que a gente possa dialogar. Mas depois, talvez, para saber um pouco a motivação que trouxe vocês, qual foi a motivação para ter uma noite fria de terça-feira, para estar aqui conosco hoje, para debater um tema que é extremamente atual e muito pouco problematizado perante, por parte da sociedade como um todo. Quando a gente fala em promover o direito à educação, hoje, a promoção do direito à educação deixou há muito tempo de ser um dever e uma tutela exclusiva do Estado, enquanto um ente público. Hoje nós temos uma aproximação muito forte da esfera privada no âmbito de promoção do direito educacional. Não só o direito educacional, como os direitos sociais de maneira geral. Pese a minha trajetória acadêmica, me faz analisar a educação, porque onde eu estou realizando hoje meu doutoramento é, no pós-graduação em educação, mas saúde, segurança, assistência, são direitos sociais que hoje estão sendo tutelados de maneira, em parcerias, uma expressão muito usual e muito atual. A parceria entre entidades do terceiro setor. Bom, antes da gente entender quem é o terceiro setor, a gente precisa entender quem é o primeiro e o segundo setor. Quando a gente fala em primeiro setor, a gente está se relacionando ao Estado, enquanto organização política, jurídica, de um país, de uma dada sociedade. O segundo setor, para os teóricos que defendem, que criam essa tipologia, essa diferenciação, é o mercado, a economia. E o terceiro setor é a sociedade civil organizada, que atua atualmente como se Estado fosse, na medida em que promove direitos sociais, que, de acordo com a Constituição Federal, é um dever do Estado. O artigo 6º define que direitos sociais são uma prerrogativa estatal. Qual é a minha inquietação? E não só a minha, nós temos um grupo de estudos na URGS, inclusive o ano passado a consequência foi o lançamento dessa obra, que depois eu vou estar sorteando para vocês, que é um grupo de estudo que existe já desde 2006, e nós estamos há mais de quatro anos debatendo resultados de teses, dissertações que envolvem essa aproximação do público e do privado. Quais as consequências dessa aproximação para a gestão democrática da educação, ou para a democracia? Na medida em que hoje nós temos, conforme esse autor francês, o Christian Laval, que defende que a escola não é uma empresa, e ele traz o exemplo da sociedade francesa, que há muito tempo, então, promove essa aproximação do público e do privado, quais as consequências para a gestão democrática, ou de que maneira um ideário democrático acaba se perdendo em face de mecanismos de uma lógica privatista que acaba adentrando dentro de um espaço público e coletivo. Por quê? O ente privado, em tese, possui relações e a forma como se dá o trato com as suas formas de gestão, uma lógica privada, que pauta pela competitividade, pelo lucro, pela eficácia, pelos resultados, não dando tanta importância para o processo em si, então, fixa no resultado, metas a serem atingidas, números, valores. E hoje nós somos bombardeados, não sei se tem algum professor aqui, estou curiosa para saber, mas agora, no momento, eu não trabalho em um atum mais escola pública, mas enquanto estava em uma escola pública em Canoas, nós tínhamos que preparar nossos alunos para as provinhas, para as avaliações, muito pouco importando o processo de ensino-aprendizagem. E numa disputa desigual, na medida em que nós, lá da escola pública de Canoas, de um bairro chamado Matias Velho, vamos competir, vamos ter que atingir níveis de escolas particulares, que selecionam seus melhores alunos, financiam cursos, para que esses possam disputar, então, e ter uma nota, e essa nota vai condicionar o sucesso ou não daquela escola, o seu sucesso ou o seu fracasso. Isso iniciou, em termos brasileiros, a partir da década de 90. E a partir da década de 90, até hoje, né, então, iniciando basicamente no primeiro mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando cria uma emenda à Constituição Federal, a emenda 19, e que passa a definir que os direitos sociais passam a ser entendidos como serviços não exclusivos do Estado, e que podem ser promovidos não unicamente pelo Estado, já está subentendido, e passa, então, a abrir a possibilidade de os entes privados promoverem também. Dois mandatos desse presidente, dois mandatos, então, do período do governo Lula, de 2003 a 2010, agora a presidenta Dilma, de 2011 a 2014, e o que se percebe é uma continuidade dessa política. Não houve um rompimento. Pelo contrário, houve um aprimoramento dessa aproximação do público e do privado. Não à toa, um grande empresário aqui do Rio Grande do Sul foi cotado na época do governo do presidente Lula para assumir como ministro da Educação, né? O senhor Gerdau foi, Gerdau, foi cotado para ser ministro da Educação, que o empresário entende da educação, né? Bom, dentro dessa perspectiva do público e do privado, muito, porque esses valores da eficiência, da eficácia, dos resultados, são valores que hoje se priorizam para além da construção do processo educacional, da construção da individualidade, do protagonismo de ideias dos nossos alunos. Os processos são cada vez mais engessados. E de que maneira o privado chega até a educação? Através de pacotes prontos, através de formações iguais para todo o Brasil. Eu, na minha dissertação, estudei o impacto do Instituto Hortonsen em um município aqui do Rio Grande do Sul, que foi Sapiranda, permaneceu durante 10 anos com uma parceria. Qual foi a consequência disso? Bom, se criou lá a gestão nota 10, se criaram, se implementaram um sistema 5S nas escolas, se criaram, o que era o aluno nota 10? O aluno melhor selecionado, com a melhor nota na escola, recebi um lanche especial, então, tu acirrava a competitividade, tu tinha um ranqueamento das escolas, tu entrava na Secretaria da Educação, a primeira coisa que tu vislumbrava era o ranking das escolas. O que uma professora dessa escola pensa, né, quando ela está ranqueada lá no último lugar? Pouco importa, importa o resultado. Então, essa influência e esse instituto em especial que nós estudamos e promovemos uma pesquisa em nível nacional em 10 universidades e que foi finalizado ano passado, constatou que em termos de gestão democrática da educação houve perdas, houveram perdas significativas. As aulas prontas, isso significa que a autonomia do professor Cisvai, eleição para diretores era estimulada a indicação via poder executivo, o plano político-pedagógico, que é o documento que a gente costuma dizer o diagnóstico da escola, né, esse era induzido e a produção era sob assessoria desse instituto. Então, tem mecanismos de gestão democrática que deixam de ser, né, e não à toa, a gente sempre frisa que se hoje se tem conselho dentro de uma escola, né, conselho escolar, eleição para diretor, o PPP, autonomia financeira, pedagógica, jurídica, sobre todas as formas de autonomia, isso advém de lutas, né, isso advém do período pós-ditadura militar, década de 80, na qual esse país nós estávamos ansiando pela volta da democracia, né, em todos os seus aspectos, sobre todos os seus espaços de convívio, né. Essa luta pela redemocratização, houve, inclusive, houveram, em termos educacionais, o Fórum Nacional pela Escola Pública, a defesa, o retorno à democracia. A frustração se dá na medida em que, como Florestan Fernandes afirma, os pactos pelo alto fizeram com que a democracia, que ainda é muito jovem nesse país, acabassem atreladas ainda às forças políticas, que eram forças políticas durante a ditadura. Os pactos pelo alto, não à toa, a gente ainda percebe o Paulo Maluf, José Sarney, representantes à época da ditadura militar e que hoje ainda influenciam muito no nosso cenário político, e que determinam as políticas e determinam a promoção de políticas públicas também. O Brasil, nesse período, estava na contramão do resto do mundo, porque, enquanto nós lutávamos por redemocratizar o país, no mundo se vivia uma crise, que hoje se vive também uma crise econômica e mundial do sistema capitalista, e a partir da década de 80, dois países que ainda hoje são extremamente influentes, Estados Unidos com o Reagan e a Inglaterra com a primeira ministra Margaret Thatcher, como forma de vencer essa crise econômica, que se dá no final da década de 70, em função da acumulação flexível do capital, passam a induzir os países a reformar internamente suas estruturas administrativas, orientando a assumir uma nova, um novo receituário político, que é o neoliberalismo, o novo liberalismo. Ou seja, a partir da década de 80, enquanto nós lutávamos por termos democracia, o retorno às instituições democráticas, às políticas sociais, que é a forma como se implementam os direitos sociais, políticas públicas como um dever estatal, no resto do mundo, a indução a essa lógica do novo liberalismo, do neoliberalismo. E dependem, dentre outras prerrogativas, uma das escolas que cria essa teoria, essa orientação política, que é a escola de Buchanan e a Public Choice, defendem, por exemplo, o fim do voto. Isso não é uma ficção. O fim do voto para os neoliberais é uma necessidade dentro de um Estado quando se vivencia uma crise. Por quê? Qual é o mecanismo que gera, em tese, o voto? Demanda, né? Demanda social. Esvaziando os espaços de participação democrática, tu esvazia as demandas, demandas do Estado por políticas públicas que não são, em tese, lucrativas. Então, tu tem que esvaziar esses espaços. Esse receituário, por óbvio, não foi assumido nessa integralidade para o Brasil, mas percebemos através do Fernando Collor de Melo, no pouco tempo que governou, o início de tentativas e tentativas, algumas efetivadas, de privatização de alguns serviços públicos. Então, quando tu estás em crise, tu tem que privatizar o que é não lucrativo, o que não é interessante, dentro de uma lógica de um mercado financeiro ou capitalismo financeiro. E isso, no Brasil, foi assumido a partir da década de 90, especificamente a partir da eleição do Collor de Melo, e depois com o Fernando Henrique, em partes neoliberal, mas esse vem introduzir uma nova orientação política. E aí entra na temática que eu trato hoje. O Fernando Henrique Cardoso não assume o neoliberalismo como uma orientação política do seu governo, mas ele assume a chamada nova social-democracia. E também vai beber da influência inglesa. Tony Blair, na época o primeiro-ministro do Partido Trabalhista, tem como seu guru, o seu referencial teórico, Anthony Idens, que é o autor inglês que funda essa noção da terceira via. Já explico a terceira via, que tem relação com as entidades do terceiro setor. O que eles dizem? Não, nós não podemos privatizar os direitos sociais, privatizar serviços públicos, mas também não podemos promovê-los na integralidade, como fizeram alguns países no pós-segunda guerra, na social-democracia que vivenciou, então, a maior parte dos países europeus. O Estado ativo, o Estado positivo. Bom, os países estavam completamente desestruturados em função do fim da Segunda Guerra, um Estado que tem que ser positivo, o Alper State, um Estado de bem-estar social. Não podemos ser assim, não podemos ter essa orientação neoliberal e que essa orientação neoliberal influencia da década de 80 até a década de 90 de maneira muito contundente. O que ele passa a assumir é esse receituário da chamada terceira via. Nós somos uma terceira via, porque ficamos entre o neoliberalismo e entre esse Estado provedor na sua totalidade. E de que maneira nós vamos fazer? Bom, a gente vai aproximar a sociedade, nós não vamos privatizar, mas nós vamos repassar a responsabilidade. Para quem? Para nós, para a sociedade civil agora ativa. O voluntariado, as entidades, porque hoje nunca se falou tanto em ONGs, institutos, ONGs, são variações do mesmo ponto, variações do mesmo tema. Todas essas entidades, ONGs, juridicamente não existe uma lei da ONG, juridicamente ela não existe. Ou ela é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, ou uma fundação de direito privado sem fins lucrativos. O que as diferencia é a questão do controle, dentro de outras questões, mas a fundação tem um controle exercido pela Procuradoria das Fundações via Ministério Público. Uma associação só presta conta com seus próprios associados. Curiosamente, o Instituto Ayrton Senna é uma associação, e esse instituto, eu uso ele como um paradigma, porque foi ele que nós estudamos incansavelmente, porque tem um pesadelo com a Viviane, sendo que estudei tanto, mas o Instituto Ayrton Senna hoje, as suas tecnologias educacionais que são oferecidas para formar parceria com a esfera pública, está lá no site do MEC, que tem tecnologias educacionais, que o MEC, inclusive, estimula que estados e municípios realizem parcerias. Essas, então, entidades do terceiro setor passam a compor esse receituário teórico novo, a orientação política nova, que é a terceira via. E que, curiosamente, quando se pensava que o presidente Lula fosse romper com essa lógica, ele dá continuidade. Dá continuidade e aprimora. Ele cria, inclusive, um plano de alteração na administração pública brasileira. Existe um anteprojeto da Comissão de Juristas, que foi convocado por ele, para alterar a administração pública brasileira. Um espaço na Constituição Federal, onde trata da administração, nós vamos ter um novo ente, os chamados entes de colaboração. Além da administração pública direta e indireta, nós vamos ter os entes de colaboração, que são essas entidades, entidades do terceiro setor, que realizam, então, essas parcerias. Mas você se torna uma entidade do terceiro setor. Pois bem, você vai ter, primeiramente, que criar um... Mas não é um contrato, você vai ter que firmar um convênio, um estatuto, perdão. Um estatuto, esse estatuto você vai até o cartório, você vai reconhecê-lo, e você, enquanto uma associação ou uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, permanece por três anos, existindo. Após três anos, você pode preenchear um título de entidade do terceiro setor, que será ou uma OS, ou uma OSCIP, uma organização social, ou uma organização da sociedade civil de interesse público. A partir daí, você está habilitado a estabelecer convênios, parcerias com a esfera pública. Não à toa, ONG e instituto também são nomes fantasias para essas entidades, ou OS ou OSCIP. Tantos bancos estão preocupados com a educação, tantas empresas se preocupam com a educação. O que leva um instituto, um banco como Unibanco, criar um instituto e promover parcerias com escolas, com secretarias? Leva a renúncia fiscal, porque essa é a contrapartida. Em tese, não se recebe, mas qual é o retorno disso? É a renúncia fiscal para essas entidades, que aí vem a nossa crítica, a nossa inquietação. Esse valor que deixa de ser, que é renunciado em termos fiscais, deixa, dentre outras questões, de ir para o salário de educação, que mantém a educação pública. Então, o que se percebe é que se estimula, o Estado, então, se afasta, o Estado atua fiscalizando e aí entra outra questão muito complicada, que é a fiscalização, o controle social sobre essas entidades, porque o Tribunal de Contas, na época da minha dissertação, a minha orientadora foi até Brasília, porque é incansável nessas pesquisas, a Vera Peroni foi à Brasília e no Tribunal de Contas, em Brasília, não conseguiu apurar nada sobre esse instituto que, à época, nós estudávamos, que é o IAS, que é o Instituto Ayrton Senna. Nós fomos aqui até o Tribunal de Contas do Estado, nós duas realizamos uma entrevista com a época, hoje, o auditor do Tribunal de Contas, e que acabou sendo, inclusive, cotado para ser presidente, mas não foi. Uma pessoa extremamente séria e ele nos disse, nós não temos condição, porque mal conseguimos ter, fiscalizar as contas públicas. E essas entidades, porque elas não são públicas, elas são não estatais, elas prestam um serviço estatal, mas elas não têm uma configuração estatal pública, só sobre denúncia. Como é que o denúncia é uma entidade que se configura juridicamente como uma associação e só os seus associados têm acesso às suas contas? E, anualmente, encaminham para o governo federal um relatório extremamente abrangente, sem muitas minúcias, das verbas e dos valores que chegam. E chegam muito os valores. Porque esse instituto em especial recebe doação, porque quem doa renuncia fiscalmente, de maneira que, né, renuncia receita também, impostos também, milhões e milhões e milhões. Existe um fórum chamado Fórum de Comandatuba, que ele acontece anualmente. E, nesse fórum, às vezes, eles exibem na TV. Houve um ano passado, nós conseguimos assistir. As doações são assim, vocês estão sentados aqui, cada um tem uma plaquinha. O Unibanco, o Diniz, o Alpo de Açúcar, o Johan Petter, aí tu levanta. Eu dou 15 milhões, eu dou 30 milhões, eu dou 50 milhões. E aí, vem, vem. Bom, eles renunciam o instituto também, recebe. O que nos leva a refletir é qual é a visão que se tem de educação e qual e de que maneira a democracia ou o valor democrático que deve ser a tônica dos processos educacionais se estabelecem dentro de uma lógica que é por essência privatista. E aqui nós estamos falando de uma relação público-privado e a gente sempre firma que é um Estado concreto, de classe, de cidadãos, de coletivos, e que esses coletivos têm voz e vez. A gente não está falando do Estado como uma abstração. Isso baseado em Lukács, em Marx, enfim, nos nossos referenciais teóricos. Eu sempre falo no plural porque nós somos um grupo, e quando eu falo, eu falo por todos. E de que maneira a gestão democrática se preserva. E outra questão, eu havia trazido, trouxe um PowerPoint, depois posso encaminhar por e-mail, e qual é a função social da escola? Qual é a nossa função, eu, enquanto professora, qual é a função diante dos meus alunos? Quando eu tenho uma aula pronta, vem a aula do Instituto Ayrton Senna e eu tenho que executar. Se criou a época em Sapiranga a função do interventor, que melhorava muito a ditadura. Eu não vivenciei a ditadura, mas era uma coisa para aquelas pessoas que vivenciaram que trazia muito o impacto do período de exceção. O interventor era um servidor público que ficava no corredor da escola, fiscalizando os professores para ver se eles estavam dando a aula certa. Aula A, no dia 2. Eu sempre lembro dos símbolos da Páscoa, que era uma professora que veio com a... Abriu o coração, eu e uma colega, na época, Juliana, fazendo pesquisas, entrevistas nas escolas, e ela disse, eu tinha três dias para trabalhar os símbolos da Páscoa. Eu trabalhei em um dia. E o que eu ia fazer? Não, trabalhar os símbolos da Páscoa, porque está pronto, a aula pronta. Num primeiro momento, as professoras entraram em êxtase, porque é menos trabalho. As minhas colegas de escola pública trabalham uma média de três turnos, 60 horas, para minimamente sobreviver, pensar em termos salariais, o que um professor recebe naquele município, em termos de Estado, com raríssimos municípios que remuneram um pouco de maneira mais digna seus professores. O que elas, num primeiro momento, elas adoraram? Depois elas perceberam que elas não tinham mais autonomia, que elas não podiam pensar a sua aula, porque vinha tudo pronto, e elas tinham que obedecer. Porque aquela ali, ali era, e o referencial do teórico deste instituto é a pedagogia do sucesso, que eu nunca tinha ouvido falar. E hoje, um Francisco de Oliveira, que hoje é parte, inclusive está dentro do MEC, ele é o forjador deste... tem esse livro, eu tenho o livro em casa. A pedagogia do sucesso, é isso. Então, tudo é para o sucesso. E a questão do envolvimento, do compartilhamento da ideia, da construção de um indivíduo crítico, o autônomo, o protagonista da sua... se perde. E nós temos uma... muito voltada a atender às necessidades desta parceria, desta lógica privatista, e atender necessidades de mercado também, porque nós somos, e essa parceria induz também os estudantes à necessidade de mercado. Eu sou a favor de cursos técnicos, não quero dizer... não me interpretem de maneira errônea, mas nunca se pensou tanto em cursos técnicos, nunca se desenvolveu tanto em institutos federais e muitos... alguns que eu já visitei com uma estrutura maravilhosa, outros nem tanto. E nós temos aí... cursos são de curta duração e que se percebe que há para atender uma necessidade rápida de absorção. Não se vislumbra uma universidade, não se vislumbra... cursos. cursos curtos, e aí se você sai aqui, vai até um centro de Porto Norte, você nem é um centro, você vai ver placas curtos, forme-se em dois anos, gradue-se em dois anos e meio, cursos de cento e sei lá quantos reais, cursos à distância, veja o seu professor uma vez por mês. Bom, o que é isso, né? O impacto dessa lógica privatista e de concorrência e de eficiência e de rapidez nos processos influencia a formação do ensino superior também, né? Hoje nós temos grandes grupos, como Cróton, como Ayanguera, como Estácio de Sá, que estão na Bolsa de Valores. Educação virou um produto de mercado. O Cróton, ele é... bom, eu não sei, é a última vez que a gente olhou, mas era um 8 bilhões, enfim, que eles têm na Bolsa de Valores. A Ayanguera, ela está... vai construir um campus aqui na Restinga, na salidade de cento e poucos reais. Então, o professor não é professor, é um palestrante. Eu dou aula para cento e poucas pessoas. Bom, dou aula. Eu penso que estou dando aula, né? E tu tem um distanciamento da relação professor-aluno e a eficiência dos processos, né? E acho que eu cito sem problema nenhum essas instituições, porque hoje eu abri o site do MEC e elas... inclusive estão sendo... o MEC está induzindo que existem 600 universidades pequenas, na verdade, não são universidades, são faculdades no país e que vão ser em dois anos absorvidas por esses três grupos, né? Esses grupos educacionais. Então, isso é notório, isso é público, né? Está no site do Ministério da Educação e é um estímulo muito grande a isso. Então, de que educação estamos falando? E qual é a função social da educação? O que eu quero e desejo para o meu aluno? Que ele esteja atrelado a uma necessidade específica de um mercado? Que ele tenha uma formação rápida só com as disciplinas técnicas, sem uma formação de disciplinas da formação geral, que vão realmente instigar e provocar e forjar um pensamento crítico? Bom, que país se deseja, né? E que tipo de desenvolvimento se pensa para um país? O que leva um município e um Estado a formar essas parcerias? Além de uma indução muito grande da esfera federal, nós temos um... Acredito eu que a questão da municipalização deixou os municípios nesse país, municípios pequeníssimos, com um PIB baixíssimo, né? Os municípios passam a assumir, em termos educacionais, a responsabilidade pelo ensino fundamental. E essa responsabilidade pelo ensino fundamental não veio na mesma contrapartida do recurso para a promoção, né? Na época, eu conversei com a secretaria, o secretário da Educação que formou a parceria e ela disse, bom, como é que a gente chegou a essa parceria? Primeiro, o deputado da região foi chamado à Brasília e lá houve uma apresentação das tecnologias, dos programas, dos produtos, e nós comprávamos. E aí ele trouxe, então, essa proposta para o município, que foi aceita pelo prefeito que coube a mim a catágua. A continuidade, bom, ele foi reeleito. Quando assumiu uma nova gestão, um novo partido, enfim, um novo governo, a secretária da época realizou uma enquete, uma pesquisa, perguntou para os professores se eles queriam continuar ou não. 100% não gostaria mais que continuasse. E isso foi rompido, mas perdurou por 10 anos. As professoras constatam que elas eram autômatas. O que é autômatas? Ele imita movimentos. Eu brincava com ela, vocês não são autônomas, vocês são autômatos. Vocês estão imitando um movimento que está vindo de cima para baixo, que está dando despesa para o município, que é impulsionado por um Estado que quer se eximir das suas funções e incentiva de maneira fiscal essas entidades. E que prestam, que promovem a educação com um fim que se afasta dos princípios de gestão. E essa lógica está dada hoje como uma política pública. E nós, particularmente, imaginávamos que com a alternância dos partidos, no início da década de 2000, enfim, com a sucessão do presidente Lula, isso fosse se dar em outra forma, mas não houve alteração. Então, quando eu ouvi ontem uma luz falando que não existe mais esquerda e direita, que isso é só coisa de sinal de trânsito, e que o que significa um minuto e trinta a mais no horário político, vamos seguir, vamos embora, vamos dar continuidade. E os valores democráticos, e a gestão democrática, que na verdade a gestão democrática da educação não é uma exceção, ela é a regra, ela está estampada na Constituição Federal. Ela é uma conquista de pessoas que passaram um ano em uma Assembleia Constituinte, debatendo, no Fórum Nacional de Escola Pública, os princípios de gestão são conquistas, não são fardos como alguns professores, tem que participar desses processos. Nós somos uma democracia muito jovem, o hábito, a democracia se dá através da vivência. Bom, eu não posso fazer, por exemplo, os Estados Unidos promoveram uma guerra no Iraque para instituir a democracia. A democracia não se institui, a democracia é uma conquista, é cultural, é de baixo para cima, não tem isso como impor algo que deve ser genuíno. Se nós pensarmos em termos históricos, desde a nossa proclamação, enfim, ou desde a nossa independência de Portugal, em 824, até os nossos dias, esse é o período de maior exercício democrático. Isso é assustador. Tu pensar que, de 88 a 2012, nós não tivemos, nesse país, nenhum impacto sob os pilares democráticos, ou seja, nenhum regime de exceção, nenhuma ditadura, nenhuma política de café com leite, nenhum Estado Novo de Vargas. Tu teve, em tese, uma continuidade. Mas nós, enquanto cidadãos, somos muito jovens para o exercício democrático. Então, essas questões são naturalizadas. Nós assumimos, e é perverso, porque tu retira e tu usa a solidariedade do outro, porque as pessoas, por exemplo, o voluntariado. Minha mãe está aqui me assistindo e minha mãe é voluntária lá no projeto. Mas, os voluntários, os amigos da escola, mãe, qual é o teu parceiro voluntário? Os parceiros voluntários é do grupo aqui do Rio Grande do Sul, do Johan Peter. Esse projeto voluntário, ele rende frutos, ele rende renúncia. E eu sempre digo para a minha mãe, enquanto ela está lá na escola, tem uma pessoa menos sendo chamada no concurso, porque elas retiram o que é de mais precioso, que é a solidariedade do outro, mas para um fim muito perverso. Quando tu vai pintar a escola, quando tu é chamada para ajudar, é menos um servidor que está sendo chamada. E isso é... Quem é que vai ser contra ajudar o outro? Ajuda muito, meu Deus do céu, mas manda um mime, vai, tu vai, sai daí, tu não é nem linda dentro da sociedade, como é que tu vai dizer que isso é ruim? Não, o problema não é isso. O problema é a forma como se utilizam disso para se eximir um Estado, para aproximar uma esfera privada que renuncia a fiscal, recebe renúncia a fiscal e promove direito social, no caso direito social é a educação, com uma lógica privatista, excludente, competitiva e que se afasta desses princípios de gestão. Essa é a questão que eu trouxe aqui para debater com vocês. Eu nem sei quanto tempo estou falando, mas falo muito normalmente. É um tema que me inquieta e que a gente vem estudando isso em termos de grupo de estudos há muito tempo. Eu acho que algumas consequências eu apontei aqui para a gente poder, enfim, problematizar, mas quais as consequências que eu percebo para a promoção das políticas públicas, no caso, especificamente para a educação. Diminuir os gastos com políticas sociais é uma das questões. Por que esse receituário da terceira via, da sociedade civil ativa, do cidadão, a proatividade, esses conceitos que nos são incorporados, faz com que você esvazie os espaços de correlação de força também. Porque você vai questionar o Estado quanto é parte do Estado. Ou seja, um braço do Estado. Eu vou questionar o Estado. Você esvazia os espaços de correlação de forças e de discussões visando uma sociedade melhor. Porque você é o Estado. O Estado sou eu. Bom, o Estado é, porque o Estado é concreto, ele é feito de classe e ele se forja na correlação de força. Não uma sociedade que acata e que assume funções. Então, com isso, você diminui gastos com políticas, você repassa para entidades privadas e essas renunciam em termos fiscais, descentraliza, repassa para a sociedade. Entretanto, você centraliza. O Estado é centralizador na medida em que definição das políticas, faz o controle de qualidade, através, então, dessas avaliações, provinhas Brasil, provinha Unad, enfim. Nós temos uma série de avaliações que são endossadas pelo governo federal e que aí se dá a presença do Estado. Onde é que está o Estado nessa história? O Estado avalia. O Estado fiscaliza, mas não promove. A ideia de produtividade. Tem um produto e não mais um processo educacional. Consequências para os direitos sociais. Nesse atual contexto em que as políticas públicas não estão sendo executadas mais exclusivamente pelo Estado, mas também pelo setor privado, tem-se com isso a introdução de uma lógica de mercado na promoção e execução de tais políticas, tendo como consequência um distanciamento do ideário democrático de atendimento aos cidadãos. E para a educação? O predomínio da produtividade, a lógica da eficiência, eficácia. Claro que eu quero uma escola eficiente. Claro que eu desejo uma escola com qualidade. Mas com quais parâmetros? Parâmetros democráticos ou parâmetros de mercado? Que qualidade eu desejo para a escola? Muitas vezes, nós, enquanto grupo, já fomos culpados. Olha, vocês estão, no contrário, na maré da história. Como assim vocês não querem uma escola eficaz, com qualidade? Eu quero. Mas que seja pautada pelo ideário democrático que valorize os espaços de gestão democrática, os mecanismos de gestão, a participação de todos. Isso forja também uma escola de qualidade. É uma formação integral dos nossos alunos que saiam críticos, conscientes do seu papel. Isso é qualidade. Não é essa qualidade que se deseja quando se faz e se estabelece essa lógica mercantil. A produtividade, a avaliação de resultados, produto, então, e não mais o processo. A gestão democrática, eu uso uma citação da Vera, que fala que é na prática que aprendemos a ser democráticos. Não tem como tu impor a democracia. Isso é genuíno, isso é de cada um, é de cada cultura. E no que é que nós precisamos avançar? Ainda é o sistema capitalista, mesmo que esteja passando por uma crise severa, uma crise estrutural. Portanto, qualquer conquista significa uma correlação de força, um avanço para os trabalhadores. Temos que, eu acho que uma das tentativas é forjar uma cultura maior de participação, condições materiais para que esses profissionais da educação possam atuar, e no sentido de forjar uma cultura maior de participação com seus alunos. Formação de professores, valoração dessa classe, qualidade é o grande desafio, porque não há democratização sem qualidade. Repensar a função da escola, tudo isso passa por um projeto de educação democrática. A democracia deve ser construída, ela não nasce por decreto. E é mais difícil e complexo do que imaginamos. Portanto, ela é sempre um meio, nunca é o fim, porque discussões e a busca por um ideal democrático, ela não se esgota, ela é uma constante. É a constante na diversidade, né? Constante no sentido que ela é um valor, ela permanece como um valor, um pilar dentro de um Estado democrático de direito, mas ela está sempre em constante movimento, porque não podemos simplesmente achar que esse atual momento, que essas formas de aproximação do público e do privado geram com isso um cidadão mais participativo. Não. A participação, no caso, é quando ele assume funções e essa participação se questiona. Democrático é quando ele se coloca numa posição de correlação natural e saudável de forças, com o Estado, enfim, com a organização estatal. Porque quem dá a pauta para a ação do Estado tem que ser os cidadãos. Ele não pode assumir as funções do Estado, ele tem que ser o impulsionador da ação do Estado. E nesse sentido, que nós, enquanto grupo lá na URGS e também na UBRA, porque esse livro aqui é parte de resultados de monografias que tiveram indicação de publicação e resultados de projetos, e eu com o aluno Estevam, realizamos um estudo sobre a realidade educacional no município de Iguaíba, porque eu trabalho na UBRA em Iguaíba, e lá nós percebemos também um avanço muito significativo dessas parcerias. E esse aqui, que eu vou também sortear hoje para vocês, esse aqui conta com a maioria dos nossos colegas de grupo, e são resultados aqui, nós temos teses e dissertações que trabalham sobre, questionando e problematizando essa lógica atual. De minha parte, eu acho que é isso. Eu vou pedir depois para que a gente possa encaminhar esse material, esse PowerPoint, fiz alguns gráficos, deixei ele mais didático, para que a gente possa conversar. Eu espero que eu tenha me feito entender, estou aberta a questionamentos, a provocações, ao debate. Muito obrigada. Obrigada, professora Daniela. Eu vou pensar se tem alguém que tem que fazer o deporte do grupo. Olá. Essa é a anúncia... Não. Vai para o nome? Você adora a justiça, meu nome é terra. Essa é a anúncia, quando tu falaste dessas entidades, dessas ONGs, essa é a anúncia fiscal, ela é federal ou estadual? Te pergunto pelo seguinte, por que se ela é estadual ou federal, no momento em que entra nesse bolo da participação total, ao mesmo tempo dessa renúncia, dessa fiscalização, tu deixa de arrecadar? Então, menos entra nos coapres públicos. Então, qual é o ganho que o Estado tem com isso? Porque tem uma briga entre a arrecadação federal e estadual, porque o que acontece? Sendo renúncia federal, menos participação para o Estado. Então, além de dar renúncia federal, quem banca é o Estado. Então, o Estado banca nós, como funcionários, como estudados de segurança, o Estado é público. Então, é isso. Então, nós, além de tudo isso, temos que bancar a isenção, que é federal. E isso não é descontado no final do bolo. E o Rio Grande do Sul é o que menos recebe de arrecadação no final do bolo. É federal. E na próxima vez. E na próxima vez. Não, não, é... Eu não sabia, realmente, se essa pontinha. Tem mais alguém? Tem um professor aqui? A maioria, você é na área do direito. Boa noite. Quero parabenizar, achei a palestra maravilhosa, bem direta, objetiva. E, assim, uma questão, uma minha Mara, uma senhora Mara, como também do Tribunal de Justiça, e uma problemática, assim, que eu vejo, porque eu sei o problema dos professores, porque a minha mãe é professora. Então, eu me criei com aquele tipo de educação de professor, educar o ser para o cidadão, com tudo, responsável, que a família largava, porque a minha mãe é professora, para educar num contexto social, em tudo, não só no ensinamento das matérias ali, mas como um ser associável. E eu vejo, assim, como a política do Estado, não do Estado, eu acho que do país, não é manter, e não, como a senhora Melos falou, não direciona uma verba para estimular até os professores. Porque eu estava fazendo um curso em português, com uma professora, que agora ela dá aula em cursinho, que é uma professora de português excelente, e ela dizendo, assim, a vergonha que ela sentiu como professora de que fizeram um concurso, assim, pelo Estado, e uma reprovação, assim, enorme. Então, assim, se o Estado, ou o país, não estimula, não dá verba, como superar essa necessidade de formar um cidadão? Porque se não tem um interesse, eu acho que até é interesse político, não é? Porque a pessoa que não tem consciência é mais fácil de manobrar, não é? Aí se faz o bolsa isso, bolsa aquilo, como no Nordeste, né? Ah, não, vamos votar porque a gente ganha a bolsa, as mulheres presidiais ganham telefone de graça, sabe? Então, assim, como vencer esse tipo de problema? Não sei se é só o seu estudo, ou se chegar a uma conclusão, como sair desse círculo vicioso de tentar uma educação forte, né? Com esse tipo, talvez, de política que não incentiva o estudo. Quando a gente pensa, atualmente, assim, a gente tem uma gestão que é, falei tanto na aproximação do público e do privado, não dei um nome, né? A gestão gerencial, né? O gerencialismo. Para um estudante de administração, um administrador, isso é muito tranquilo, né? Taylor, Payol, enfim, esses grandes papos da administração criam processos para gerenciar uma empresa, para administrar, para implantar a eficiência, a agilidade dos processos. E isso está sendo assumido pela escola, não só... O atual governo do Estado, eu acho que rompeu com algumas parcerias, segundo o ano, também não vou citar sendo injusta, mas acho que o atual secretário, José Clóvis de Azevedo, não deu continuidade em algumas dessas... Ou rompeu com as parcerias, eu acredito, na contramando da lógica federal, né? Talvez, induzido também dentro das questões... Acredito que também muito pela sua postura enquanto um educador, né? Mas também dentro dessa lógica do sistema financeiro, no âmbito do direito financeiro em si. Como vencer o desafio de se forjar cidadãos e a cultura da educação, ou a cultura de uma educação mais aprofundada, né? Ou que... Sabe que, quando me falam, eu tenho muito saudade da escola onde eu atuava, agora só estou no Magistério Superior, em função do doutoramento, em algum momento eu tive que parar de trabalhar 60 horas, né? Mas sou muito... Tenho muita saudade do espaço escolar, mas tenho algumas coisas que eu não tenho saudades, como um ambiente hoje que a escola pública se estabelece como um ambiente muito hostil, né? O tempo da escola pública é um tempo muito acelerado. Nós, enquanto professores, nós não temos tempo de parar, sentar, trocar ideias, estudar, realizar um grupo para aprofundar nossas leituras. Nós nos relacionamos pelos corredores. Eu lembro da relação que estabeleci com os meus corredores. Não precisa falar contigo, mas depois a gente fala... E tu corre de uma sala a outra, no meio-dia sai correndo um para cada... para cada outro espaço escolar, porque muitos trabalham numa escola, depois da tarde, aí volto para o da manhã, enfim. Tem um tempo na escola que não te permite sequer participar dos espaços de gestão democrática. Para criar um conselho escolar na escola foi uma batalha. O conselho escolar é um espaço democrático que controla, dentre outras questões, a autonomia financeira da escola. E, gradativamente, tem que ser superado pelo... ou deixar de existir o chamado CPM, né? Que é o Círculo de Pais e Mestres, porque o conselho escolar conta com a representação de todos os segmentos da escola, desde funcionário, diretivo, professor, aluno, e esse tem que ser gradativamente superado. Para se criar um conselho escolar na escola, pressupõe que os professores tenham que vir em um horário que eles não, em tese, não estariam na escola. Ninguém quer vir. Não, não, pelo amor de Deus. Mais coisa. Então, cultura democrática, a gestão do conhecimento hoje dentro da escola se dá num ambiente de muita... em que sobreviver se sobrepõe a qualquer outra questão. a necessidade legítima da sobrevivência de cada qual faz com que nós não nos compreendemos como um coletivo, um profissional de classe, uma classe profissional desvalorizada, mas que ser desvalorizada na medida boa. E, ao mesmo tempo, é legítimo, porque quantas vezes eu tentei fazer um grupo de estudo lá na escola para dividir, olha, a gente está fazendo isso no mestrado, vocês não querem... Não, pelo amor de Deus, ninguém faz coisa. Não, 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 não. Só dentro da escola. Fora eu não faço nada. Fora eu fico em casa. Claro, tem que ficar em algum momento dentro de casa. Então, se o próprio professor não possui tempo hábil, nos exigem que nós realizamos, nós temos que realizar formações e... Mas em que momento? Muitas vezes não somos incentivados. Eu não estou com isso... fazendo com... desresponsabilizando o professor da sua formação continuada, que é uma necessidade. E que é uma necessidade individual e que é uma via de mão dupla e tem um retorno para o seu aluno. Mas hoje, quem vive, quem transita pelo ambiente escolar e o ambiente público da escola pública percebe que é muito hostil e que o tempo da escola é 200 por hora. Porque tem muitas questões para trabalhar. Fazer um projeto interdisciplinar é um desafio porque não consegue encontrar o teu colega porque ele vem num dia e no outro dia ele tem outra escola e tu quer marcar de tarde. Não, de tarde ele não está na escola. Então, eu mesma só ficava um turno na escola. Então, o que eu fazia? Os projetos sozinha. Que horror! Pensar um projeto, por exemplo, como foi a Semana de Consciência Negra. Poderia ter feito um trabalho articulado com várias áreas do conhecimento que só eu, disciplina de história. Porque eu não tinha como me encontrar com os meus próprios colegas. Porque eles trabalhavam de segunda a sábado. Os que faziam especialização realizavam no sábado, o dia todo, como algumas colegas. Em que momento tu para para discutir o que tu estuda? Para levar isso para a escola? Então, eu acho que o tempo da escola é um tema que eu quero escrever. Porque o tempo da escola hoje nos engessa. Faz com que o professor não seja, não se veja mais como um eterno estudante que é essa condição que nós temos que nos colocar. Sempre, em eterno e constante aprendizado. E isso complete dentro da sala de aula. Porque tem um professor que vai acabando se desmotivando. Não só em termos salariais, porque eu acho que também se fala muito, claro que deve-se falar sempre. Mas pautar essas questões também. Problematizar isso. Em que momento fazer a formação? Em que momento realizar a formação continuada? E o retorno para a escola? Como é que isso se dá? E a relação que eu estabeleço com os meus alunos. Relações muito hoje permeadas pelas questões da violência. E não a violência da agressão do aluno com o professor. Eu tinha alunas da sétima série, hoje, nono ano, oitavo ano, que se prostituíam à noite. Dormiam na minha frente de manhã. Isso não é... Isso não é...